Minha mãe engravidou com 17 anos de idade e quando ela me teve, ela me deixou com o meu pai e eu fui criada pela minha avó paterna e ela sumiu no mundo. E eu cresci sem a minha mãe. O meu pai e a minha avó sempre me falaram que a minha mãe tinha me deixado porque além dela ser muito jovem, ela não tinha condição nenhuma de me criar. Então, ela acreditava que o melhor era me deixar mesmo. E eu nunca mais tive contato com a minha mãe. E eu cresci com o sonho de saber quem ela era, de conhecer, de morar junto. Acho que todo filho sonha em ter isso com a mãe, né? Aí com 8 anos de idade ela apareceu. E aí a gente se conheceu. E eu fiquei muito feliz. Ela me contou que eu tinha mais 3 irmãs mais novas, então eu era a irmã mais velha, né? E me contou, assim, um pouquinho da vida dela e perguntou se eu queria ir morar com ela. É claro que eu fiquei um pouco balançada entre deixar a minha avó, né? Porque meu pai, ele sempre foi do mundo, assim, errado, digamos, né? Do crime. Então, assim, ele vivia mais a vida dele, era mais na dele por mais que eu tivesse contato com ele. E a minha avó sempre me deixou muito livre. E mãe é mãe, nunca falaram mal da minha mãe pra mim, nunca alimentaram nada de ruim dela na minha vida. Então, eu mega aceitei morar com a minha mãe, porque era o meu sonho. E minha mãe morava em outra cidade, diferente do meu pai. E lá fomos nós. Mudei pra casa da minha mãe, junto com as minhas 3 irmãs mais novas. Eu, com 8 anos de idade. E na casa da minha mãe morava a minha mãe, o meu padrasto e um primo. Claro que quando a gente chega, aquele primeiro contato, né? Tudo é muito feliz, muita alegria. Só que foi questão de tempo pra as coisas começarem a ficar diferentes. Primeiro, a minha mãe comprava umas roupas pra mim que a minha avó e meu pai nunca compraram. Porque eram roupas de mulher, não era roupa de criança. E eu sabia que aquilo não era roupa de criança. Eram umas roupinhas muito curtinhas, muito de mulher mesmo. E minha mãe falava que era pra usar. E eu usava essas roupas. Por mais desconfortável que eu ficasse. E eu comecei a ser tratada como uma mulher na casa da minha mãe. Não como uma criança. Em questão de tudo. Eu tinha que fazer serviços dentro de casa também. Até que um dia eu tava deitada, dormindo. E eu senti uma mão pegando na minha parte íntima. E eu gelei naquele momento. Sabia que aquilo não era certo. E a pessoa ficou ali mexendo comigo. E eu acordei chorando. E fui correndo contar pra minha mãe. Cheguei nela. E expliquei pra ela o que eu tinha sentido debaixo da coberta. E esse dia a minha mãe desceu a mão na minha boca. Falou que se eu repetisse o que eu tava falando. Ela ia me bater mais. E ela me bateu muito. Ela pegou um cinto que ela tinha. E ela começou a me bater. Ela batia nas minhas pernas. Ela batia tanto. Ela batia tanto que aquele dia eu fiquei debaixo da coberta o dia inteiro chorando. Porque eu não conseguia pisar no chão do tanto que as minhas pernas estavam doendo. Que ficaram cheias de hematoma. E ela disse pra mim que o que eu tava falando era sem noção. Que não era pra eu contar aquilo pra ninguém. Que eu não sabia o que que tava acontecendo. Que era feio o que eu tava acontecendo. Que o feio no caso o que eu tava contando pra ela. E eu fiquei totalmente confusa com o que tava acontecendo. Eu vi que não era legal. E eu tentei e falei pra ela se eu podia falar com a minha avó. Ou conversar com o meu pai que eu tava com saudade. E foi mais uma sua que eu levei. Dali em diante qualquer coisa que eu viesse a falar. Ela me batia. Qualquer coisa que eu viesse a falar. E ela falou que por ela eu não teria contato com o meu pai nunca mais. E aquilo me assustava. Porque eu não conhecia ela. E o meu sonho era conhecer minha mãe. Então pra mim era um absurdo tudo que eu tava passando na casa dela. Só que mais absurdo ainda foi uma vez que eu tava dentro do banheiro. E aí o meu primo entrou dentro do banheiro. E ele começou a querer fazer coisas comigo. E ele não abusou sexualmente de mim. Mas ele fez eu fazer outras coisas. Entendeu? E eu já não sabia se eu contava pra ela. Eu já não sabia mais o que eu fazia. Pra quem eu pedia ajuda. Com quem que eu falava. Detalhe que eu não contei é que ela não me colocou na escola. Então também não tinha contato com a escola. E eu realmente era só uma criança de oito anos. Até aí... Beleza, né? Até que um dia... Ela... Saiu de casa. Me deixou sozinha. Com esse meu primo e com o meu padrasto. E foi a primeira vez que o meu padrasto... Fez aquilo comigo. Sinceramente, eu não lembro da dor. Porque parece que o nosso cérebro apaga, sabe? E eu lembro de depois. Tanto que doía pra eu sentar ou pra eu fazer xixi. Era muito ruim. E aí eu lembro que... Tinha saído um lançamento da Barbie. Tava passando na televisão. E eu pedi pra minha mãe comprar a Barbie pra mim. Perguntei pra ela se eu podia ter uma Barbie. Ela virou pra mim e falou... Faz o seguinte. Se você deixar o seu padrasto brincar com você... Eu deixo você brincar com a Barbie. Mas minha mãe sabia. A minha mãe tava em casa... Enquanto eles faziam aquilo comigo. Ela ouvia... O meu desespero. Mas ela me deu a Barbie. E assim era. A minha infância foi assim por dois anos... Da minha vida. Tudo que ela queria... Eu tinha que dar alguma coisa em troca. Pra ela. Aí quando eu fiz dez anos... A irmã do meu pai, a minha tia... Ela ligou pra minha mãe, né? Conseguiu achar minha mãe. E me convidou pra ir à praia com ela. E minha mãe autorizou. E óbvio que ela me ameaçou. Ela falou que eu não podia contar nada. Que não era pra eu falar nada. Porque eu tinha uma vida boa. Porque ela me dava de tudo. Enfim. Tentou fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. E eu fui com a minha tia. E ali... Na praia. Foi a primeira vez, depois que eu fui embora... Da casa da minha avó... Que eu senti a minha infância. Outra vez. Que eu me senti criança. Ser vista como uma criança. Ser tratada como uma criança. Ser amada como uma criança. E na hora de ir embora... Que a minha tia foi me levar... Me veio... O desespero do que eu ia voltar a viver na casa da minha mãe. O que tava me esperando. Que eu... Eu tive... Uma crise de choro. Tão grande. Tão grande. Eu comecei a chorar de soluçar. Eu não conseguia imaginar eu voltando pra aquele lugar. Eu lembro que... Eu... Eu... Eu implorei pra minha tia... Pelo amor de Deus... Não deixar eu voltar pra aquele ambiente. O gatilho que me dava... Voltar pra lá era tão profundo. Tão profundo. E a minha tia percebeu. E uma coisa que a minha tia percebeu também... Ou eu não sei se ela fez proposital... Mas ela foi muito boa comigo... Ela... Quando eu fui experimentar o biquíni... Ela viu... Muito hematoma... E ela viu... A minha parte íntima... E tinha... Calcinha. E ela achou estranho... E ela falou... Você menstruou... Você virou moça... Você sabe que daqui pra frente é diferente. E quando ela me falou aquilo... Eu falei pra ela... Que eu não tinha mostrado ainda não. Então... Pra ela foi tudo muito estranho. Ela disse que eu tava diferente. Ela perguntava como era na casa da minha mãe... E eu não conseguia responder. Eu até falava... É bom. Mas ela sabia que no meu sentimento... Não era bom. Aí foi quando a gente experimentou... O biquíni... Ela viu na calcinha que eu tinha ido... Que tava suja... E ela foi juntando uma coisa com a outra. E foi quando eu contei tudo pra ela. Falei... Tia... Desde que eu mudei pra casa da minha mãe... Acontece isso... 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 E aquilo... É assim que funciona... É assim que eles me tratam... É assim que eu me visto... Né? E ela já tinha sentido um mix... De coisas ruins... Quando ela me buscou. Então ela ligou pro meu pai. E contou tudo pro meu pai. Mas lembra que eu falei pra vocês... Que... Meu pai era do crime? Ligaram pra polícia... Foram pra casa da minha mãe... Ela não me levou de volta... Óbvio... Ela me protegeu... E falou... Você vai ficar comigo... Ela já acionou a justiça... Já me levou no corpo de delito... Já me levou na delegacia... Já fez boletim de ocorrência... Só que meu pai... Pegou o carro dele... E foi atrás da minha mãe... Quando ele chegou lá... Meu pai conseguiu dar uns tiros... E matar o meu primo... Que tinha abusado de mim... Já minha mãe e meu padrasto... Fugiram... Antes mesmo da polícia chegar... E sabe quem que foi preso? Meu pai... Meu pai ficou três anos preso... Por ter matado um cara que fezia mal pra mim... Só que a própria justiça... Tudo bem... Ele ficou três anos preso... Mas entendeu também o motivo... De ele ter feito o que ele fez... Era como se fosse legítima defesa... E eu fiquei morando com a minha tia... Ela ficou com a minha guarda... Ela ficou comigo... Quando meu pai saiu do presídio... Três anos depois... Eu já tava com treze... Eu fiquei totalmente perdida em muitas coisas... Eu comecei a fumar maconha... Porque era uma coisa que me fazia esquecer... O que tinha acontecido... Me doía saber que meu pai tinha sido preso... Pra tentar me defender... E a minha mãe e meu padrasto... Que era quem realmente deveria estar preso... Não tava... Eu me sentia com muita raiva... Com muito nojo de mim mesma... Eu fiz vários tipos de tratamento... Desenvolvi síndrome do pânico... E eu queria que... Que a justiça fosse feita pra eles também... Sabe? Quando meu pai saiu do presídio... Ele saiu diferente... Ele saiu convertido... De lá de dentro... Ele começou a ir pra igreja... E foi quando ele começou... Ele falou... Vamos... Só pra você conhecer... E eu era totalmente contra... Totalmente fechada... Comecei a não acreditar em Deus... Comecei a me afastar totalmente... Assim... De tudo quanto é tipo de fé... Espiritualidade que eu pudesse ter... Aí eu aceitei com meu pai um dia... Mais porque eu queria estar perto dele... Do que porque eu acreditava... Só que quando eu cheguei lá... Parece que Deus tinha preparado aquele culto pra mim... E foi muito impactante... Tudo que eu ouvi lá... Eu me senti... Pela primeira vez... Muito amada... Muito abraçada... Muito acolhida... Eu me senti muito bem... Foi quando eu conheci Jesus... Eu conheci outro caminho na vida... Eu enxerguei outras coisas na vida... Porque quando eu acesso as memórias... Eu só ganhava as coisas... Porque ele trabalhava... Ele dava o dinheiro... Então era um combinado entre os dois... Então a minha mãe... Ela me entregava... Entendeu? Como uma forma de prêmio pra ele... Como uma forma de tipo... Eu faço o que ela quer... Mas em contrapartida... Eu quero isso dela... E como ela não tinha um pingo de afeto por mim... Não me considerava como filha... Ela me entregava... Entendeu? E ela tentou fazer comigo... Exatamente... O que ela era... Ela tentava me prostituir... Eu não sei se na cabeça dela... Ela tava me ensinando... Pra no futuro eu gostar... E querer fazer dinheiro junto com ela... Eu não sei... Eu quero saber... Entende? Eu entrei... Perdoei minha mãe já... Não tenho mais raiva dela... Nem mágoa dela... Eu acho ela uma... Pobre de uma coitada... Uma perdida na vida... Entendeu? E... Eu tive muito trauma... Até do meu pai... Eu não ficava sozinha... Não precisa ter ideia... Até com o meu pai... Eu não ficava sozinha com ele... Eu tinha tanto medo de homem... Tanto medo de homem... Eu não ficava sozinha com homem nenhum... Eu não queria que chegasse homem nenhum... Perto de mim... Sabe? Até que um dia na igreja... Eu conheci um rapaz... Que por mais que eu não gostasse dele... Ele era legal comigo... Mas... Eu tinha uma resistência... Mas algo no meu coração... Me deixava tranquila em estar perto dele... E aí um dia... A gente tinha saído pra comer... Todo mundo... E... Ele me questionou... Por que que eu era assim? Por que que eu tinha tanto esse medo dentro de mim? Sabe? E foi quando eu contei tudo pra ele... Eu contei toda a minha história... Eu contei meus traumas... Eu contei o que aconteceu quando eu era criança... E foi uma das primeiras vezes... Que eu consegui contar a minha história... E ele me abraçou... Ele chorou junto comigo... Ele me acolheu pra caramba... E ele disse que... Tinha muita pena do que tinha acontecido comigo... E que eu podia confiar nele... Que ele me respeitava ao máximo... Ao máximo... Ao máximo... Ao máximo... Que o que ele mais queria... Era que eu ficasse curada... Que eu fosse uma mulher curada... Isso pra ele era o mais importante... Pra gente orar... E a gente começou a frequentar a igreja bem firme... Começando a... Trabalhar os meus traumas... Trabalhar a minha essência... Né? Ele foi muito legal comigo... E hoje a gente tem sete anos de casados... Tem sete anos que a gente tá junto... E... Eu tenho muita gratidão... Muito orgulho do homem... Que tem do meu lado... Da pessoa que eu me transformei... Do caminho que eu encontrei... Da cura que eu encontrei... Porque minha história é uma história... De muita dor... De muito sofrimento... E muitas vezes eu me senti culpada... Mas a culpa nunca foi minha... Eu só era uma criança... Eu só era um... Pobre de uma criança... Que não sabia de nada... Mas eu superei... Eu superei muitas coisas... E eu agradeço... Porque... Por mais que muitas pessoas... Tenham experiências ruins dentro da igreja... Eu tive a experiência de cura dentro da igreja... E isso me transforma muito... Muito, muito... E eu venho contar a minha história como um testemunho... Que por mais que a sua história seja de muita dor... E de muito sofrimento... Pra você não desistir da sua fé... Pra você não desistir do bem maior... Pra você não deixar de acreditar que você é um presente de Deus... E que por mais que alguém te machuque... Esse não é o seu destino final... Não é o seu fim, sabe? Tem muita coisa que pode acontecer... E... Eu agradeço imensamente as pessoas que me fizeram feliz... A minha tia que virou uma mãe pra mim... Ao meu marido que me apoiou... E principalmente a minha igreja que me abraçou... Que me acolheu... E que me mostrou um outro lado da vida... Oi, My Cats, tudo bem? Essa história é bem impactante também, né? Aqui no canal... Mas é muito bonito ver uma história de superação... Onde a pessoa, ela conseguiu sair daquele trauma e daquela dor... E realmente encontrar uma luz... Eu desejo isso pra todas as vítimas de abuso sexual... De todas as crianças que estejam passando por isso... Se você não sente confiança em alguém... Pra você pedir ajuda... Pega um telefone... Disca 100... Passa seu endereço... Denuncia... Fala com a justiça... Tenta falar com alguém pra te ajudar... Nesse caso seria um disque 100 pra ela, né? Porque distância de escola... Distância dos parentes... Distância do pai... Graças a Deus essa tia apareceu... Dois anos depois... Mas foi o tempo suficiente... Graças a Deus essa menina teve força de contar pra tia... E essa tia teve força de acolher essa sobrinha... Mas... Nesse caso... Sei lá... Pede pra vizinha... Fala pra vizinha ligar... Pede... Sabe? Mas não se calem, gente... Não se calem... A vítima nunca é culpada... Por isso mesmo que essa mãe e esse padrasto... Estão aí foragidos até hoje... Porque eles foram agressores... Entendeu? Foram agressores... Criminosos... Pessoas que não deveriam estar em liberdade... Deveriam realmente não estar presas... Porque são perigo pra sociedade... Entendeu? Quem é uma pessoa que é capaz de fazer isso com a própria filha... Vai fazer isso com qualquer outra pessoa que aparecer no caminho... Então não deixem de pedir ajuda... E achei muito legal no final... Ela deixar essa mensagem de fé... E deixar o testemunho dela... Pra fazer com que vocês sintam mais força... Mais confiança... E mais entendimento... Que esses assuntos, gente... Essas histórias são comuns... Mas nunca normais... Então nós não podemos normalizar... Entendeu? Nós temos que falar sobre isso... Mas deixando muito claro... Que quanto mais a gente fala e dissemina a informação... Menos casos a gente quer que aconteça... E mais denúncias também... Tá bom? Não esqueça... Diz que sim... Se você estiver precisando de ajuda... Se você conhece alguém que tem uma história... Se você tem medo de denunciar... Se você sabe que alguém está sendo abusado... Se você não sabe o que fazer... Pega o endereço dessa pessoa... Liga na polícia... Denuncia em anônimo... E deixa que a polícia resolve... Entendeu? Porque pelo menos uma interferência ali... A polícia vai ter... Um corpo de delito... Pra saber se essa criança... Foi abusada ou não... Um juizado de menor... Pra interferir... Alguma coisa tem que ser feita... A gente nunca pode se calar... Se você já passou por histórias do tipo... Manda pra histórias... Canal de edipaula... Arroba de e-mail.com Comenta esse vídeo... Uma mensagem de amor... De carinho... De afeto... Pra essa vítima... Um beijo... E até o próximo vídeo... Um beijo...